é o Arapunóbulos como tá linda, assistiu, postei o vídeo, tava pequenininho o pé dele, agora tá grandão, enramou, a coisa mais linda aqui no canteiro, tá enramando pela parede, agora vamos dar um verrezinho, que é mais linda, eu coloquei adubo, fiz um adubo com casca de banana, com casca de ovo, aí eu coloquei aqui também no pé de aranto, como tá bonito também, tava pequenininho, agora tá grande, minhas mudinhas de couve, o pé de pimentão, o meu outro pé de couve aqui que tá crescendo, tava pequenininho, agora tá grandão, sei porque que ele tá crescendo tanto e as folhas tão pequenas, acho que é por causa da sombra, isso aqui eu vou jogar no casca de legumes para virar adubo, aí depois eu vou enterrando, aí depois eu coloco nas plantas, agora eu vou tirar umas folhas de de Arapunóbulos para fazer um suco de laranja, vou pegar aqui as folhinhas, só mais, mais seis folhas, depois que eu vou fazer uma jarra de suco, aí eu coloco a laranja e as folhas. E aí E aí E aí E aí E aí